Fala, Tanaka! E hoje o japonês vai contar para vocês 5 mentiras que estão contando sobre a renda fixa. Eu sei que é o mercado que mais cresce atualmente, é o de renda fixa e o que atrai cada vez mais investidores. Tanto aqueles que estão decepcionados com a bolsa de valores, como novos entrantes no mercado financeiro também. Só que a última é que você precisa saber para você não ser enganado e perder dinheiro também na renda fixa. E aí, Tanaka! Qual classe de ativo você está investindo no momento? Está investindo ainda em ações, em fundos roubriários ou está de fato preferindo a renda fixa como quase todo investidor? Que ou, como eu falei para vocês, está machucado da bolsa de valores, está desiludido, triste. Ou também os novos entrantes que estão ouvindo falar que a renda fixa é boa. Para quem não conhece, meu nome é Denis Minhabara e além de investir em costar, eu também tenho um escritório de investimentos. E aqui a gente atende clientes em cima de R$40 mil. Então, se estiver precisando de ajuda com assessoria de investimentos, quer entender um pouquinho mais como funciona esse mercado que é totalmente de graça para o Tanakao, aí do outro lado, me chama aqui no Quero Ajuda com Acessoria ou lá no meu Instagram também. Além disso, também tem aqui abertura de conta na Avenue ou troca de assessoria lá na Avenue também para a equipe do Japão. Está escrito troca de assessoria ou abertura de nova conta na Avenue. Vamos para a maior mentira de sempre. Isso você quase herdou de herança dos seus avós que falavam que a poupança é o lugar mais seguro que existe. Então, o pessoal fala, não, não vou deixar dinheiro em casa, vou deixar o dinheiro em uma poupança que está totalmente seguro o meu dinheirinho lá. Isso é mentira porque a poupança se enquadra nas mesmas regras do FGC de quase todas as outras rendas fixas. Um do garantidor de crédito, que é esse tal do FGC, ele protege o seu dinheiro de R$250 mil por instituição por CPF. Então, se você ou seu pai ou seus avós têm mais de R$250 mil em poupança em alguma instituição, mano, está totalmente errado, Tanakao. E se porventura o banco vier a quebrar, ele perde todo o excedente dos R$250 mil que ele tem na poupança. Fora que não precisa falar nada que a poupança hoje rende basicamente metade do que está rendendo um tesouro direto, por exemplo. E a segunda mentira mais contada é que ainda tem a crença de que precisa de muito dinheiro para conseguir boas oportunidades de rentabilidade na renda fixa. E isso deixou de ser verdade há muito tempo. Isso era verdade quando só os bancos conseguiam fazer ali o contato com o cliente final. A partir do momento que surgiram as corretoras, esse movimento veio para democratizar os investimentos. E hoje você consegue acesso em renda fixa a partir de R$100. Obviamente que tem algumas rendas fixas que você teve inicial de R$1.000, de R$5, de R$10, de R$20, de R$1 milhão. Mas isso são alguns casos de renda fixa. Mas hoje você não precisa de um bom dinheiro para você ter a chance de conseguir bons ativos e boa rentabilidade. E a terceira mentira que sempre conta, o que é melhor é investir em renda fixa de bancos pequenos. E isso não necessariamente é verdade. É sempre importante na hora de escolher o seu ativo que você consiga olhar ali todas as cotações. Hoje, por exemplo, os grandes bancões têm oferecido LCIs, por exemplo, com carência de 90 dias, que têm ido muito bem, inclusive, para um ano, para um ano e meio, dois anos, que de repente é melhor do que um banco pequeno. Então, não necessariamente tem essa relação de que uma renda fixa de um banco pequeno vai ser a melhor do que a do bancão. Ou vai ter a maior rentabilidade. Por isso que é importante você pesquisar muito na hora de fazer essa alocação. Muito embora, normalmente, seja assim. Normalmente, o banco menor, por ter menos credibilidade, precisar atrair mais gente, ele precisa entregar uma taxa maior para o investidor, já que o risco que o investidor vai correr ao emprestar o dinheiro para o banquinho também vai ser maior. Mas sempre muito cuidado. Recentemente, a gente teve quebra de duas financeiras. Então, quem tinha dinheiro lá e estava ali num lugar seguro pelo FGC, vai conseguir reaver o seu dinheiro de volta. Mas o risco de crédito no Brasil tem aumentado um pouquinho. A gente tem visto muitas empresas, muito na Berlinda ou até quebrando nos últimos tempos. Não invista em renda fixa da corretora, porque a do meu banco está garantida lá no meu banco, que eu tenho medo da corretora quebrar. Essa foi uma das maiores mentiras contadas por gerente de banco durante muito tempo. Isso porque, para quem não sabe, os bancos têm a parte de corretora e têm a parte do banco. Normalmente, é meio que fundido e os investidores nem percebem direito. Mas são contas totalmente segregadas, a parte de banco e a parte de corretora. Então, a gente tem o Itaú corretora e a gente tem o Itaú banco. Santander banco, Santander corretora. E todos os bancos são assim também. Só que, Brasil, o que você tem que pensar é que esse seu dinheiro, quando você compra um CDB, uma LCI ou qualquer tipo de crédito privado, ele não fica guardado na corretora. Então, o dinheiro do investidor que investe aqui com o Japão na IKI, ele não fica aqui na IKI. A gente não tem um cofre aqui que a gente coloca todo o dinheiro do investidor lá, todos os títulos. Não existe isso. Eles ficam em determinados cofrinhos. E desde 2017, quando a B3 comprou a CETIP ou fez essa fusão, hoje, todos os ativos de crédito privado, que aí inclui os créditos bancários também, eles foram guardados nesse cofrinho. Então, não tem nada dentro do seu banco, nem do bancão e nem do banquinho. Eles ficam custodiados em outro lugar. Isso só para garantir a segurança do título de dívida que o investidor compra ao emprestar dinheiro para um banco, por exemplo. E a última delas é, eu não vou investir em bolsa porque eu vou investir em renda fixa, porque pelo menos sobe um pouquinho todo mês. E é impossível perder dinheiro na renda fixa. E isso é uma das maiores mentiras também. Então, quando o investidor, principalmente de grandes bancos, eles não são bem orientados e o gerente acaba empurrando algumas coisas, como o IPCA+, como alguns pré-fixados, eles sofrem também a marcação a mercado. Principalmente os títulos de crédito privado, debêntures, crise e crás e também os tesouros direto. Então, todos eles sofrem essa marcação a mercado. Então, tem determinadas épocas que eles vão estar dando muito lucro e outras vão estar dando prejuízo. Inclusive, foi implantado no começo desse ano uma medida que você poderia conseguir ver na sua corretora essa tal da marcação a mercado, que é para você saber quanto vale o seu título todo dia e não a famosa marcação na curva, que é quando vai do ponto A até um ponto B em determinado tempo. Então, ele de fato vai em linha reta. E aí o investidor poderia escolher ou essa modalidade, que você vê a sua rentabilidade crescendo todo dia um pouquinho ou nessa outra modalidade, que você vai ver essa oscilação toda. E quem investiu já sabe que a sua renda fixa, se você investiu em debênture, crie e crá ou na LTN ou na NTNB, obviamente você viu aí, Brasil, ela flau despencando nos últimos tempos. Isso porque o DI Futuro deu uma disparada no começo do ano e agora ele está meio de lado. Mas você viu aí essa marcação a mercado trazendo prejuízo para a sua renda fixa. Só lembrando que se você levar até o vencimento, você vai ter sim a rentabilidade contratada. Então, se você não pretende desfazer da sua renda fixa agora, é legal você manter essa opção de ver só a marcação na curva. Agora, se eventualmente você quer fazer algum trade safado, alguma venda da renda fixa, é legal que você saiba quanto está rendendo ou quanto vale a sua renda fixa no determinado momento que você quer vender. E aí, obviamente, é legal você deixar essa opção ligada aí na sua corretora. Muito embora também, se você precisar, dá para fazer a cotação também nesse mercado secundário, que é quando algum investidor pessoa física precisa se desfazer do título. Sei lá, aconteceu uma desgraceira, o cara precisa vender um CDB. Aí o banco recompra e vende para outro investidor. E, obviamente, essa venda, infelizmente, normalmente é com prejuízo bastante grande. Então, não necessariamente a renda fixa é fixa. Então, você tem que estudar muito ou utilizar o seu assessor aí para sanar todas as suas dúvidas na hora de investir na renda fixa e nessa sopa de letrinha aí que tem pós-fixado, CDI+, CDI, IPCA+, para você não trocar gato por lebre e fazer uma má alocação com o dinheiro que você vai só descobrir lá na frente quando você vai precisar resgatar esse título. Me conta aqui, Tanaka, você já tinha ouvido falar de alguma dessas mentiras? Ou, pior, sentido na pele? Tem alguma cicatriz, alguma renda fixa? Deixou aí no seu corpito? Só lembrando para vocês, vai ter um evento que a IKI vai fazer chamado Invista Lá Fora, onde o japonês vai entrevistar o economista sincero. Vão ter outros figurões do mercado, principalmente internacional, porque a renda fixa lá fora também, Brasil, está bombando demais. Vai acontecer dos dias 7 a 8 de março e vai ser online e gratuito. Então, vai ter aqui para vocês o link de descrição também. É isso aí, Tanaka. Beijinho no furinho com o canal de vocês. Meu nome é Denis Minhabara. Investir e coçar, é só começar.